Não adiantou nada eu ter te poupado, né, garoto? Você ganhou do mesmo jeito os seus dentinhos. Sabe quem é o primeiro vampiro surfista que eu conheço? Não tô vendo graça. Como essa Marta morta é fominha, né? Pensa que quem tinha que cair de boca nesse saradão aí era eu. Lara! Meu amor, cair de boca assim no sentido de morder, sabe? Enfiar os dentes na jugular? Só isso, uma coisa simples. Escuta, eu tô querendo saber se vocês vão me ajudar ou não. Teve que fugir da pensão abençoada antes de se transformar completamente no vampiro pra não virar churrasquinho, não é? Sabe que eu nem me toquei disso? E eu saí da pensão pra não colocar a Matilde em perigo. Ih, já vi tudo. Tá apaixonado, tá caidaço pela Matilde, não é? Não, porque pra dispensar o primeiro pescocinho disponível, só estando assim apaixonada... E olha, não precisa me olhar com essa cara de morcego que fez xixi no tapete, não. Eu já tinha cantado essa bola há muito tempo. É, na hora eu fiquei meio irritado, mas depois eu lembrei que eu não tinha mais nada a ver com a Matilde. O amor da minha morte é a Lara. Mesmo com todos os defeitos que ela tem. Que defeitos? Onde é que você tá vendo defeito aqui? Sua vampira mais linda, mais loura, mais vitaminada. E sobretudo a vampira mais inteligente que existe. Menos, Lara. Menos, menos. Eu acho que eu vim bater na porta errada mesmo, né? Eu aqui com problemaço. E os dois aí falando abobrinha. Vem cá. Ou vocês me dão guarida, ou eu vou procurar outro lugar pra ficar. Tem uma vaga lá no cemitério, uma sepultura disponível. Se você quiser ficar lá... Não, Roger. Você pode ficar. Valeu, Armandão. A troco de que eu vou deixar esse carinha hospedado aqui em casa, meu amor? Pensa, Lara. Pensa. É mais um pra juntar forças com a gente contra o Nosferato. Ou quem iria mandar pra nos ameaçar de novo? A Marta ou o Victor? É. Contra esse Victor aí, você pode contar comigo. Eu tenho umas continhas pra acertar com ele. Calma, calma. Droga, você me machucou. Você me sequestrou, seu monstro. O que você quer comigo? Me destruir, não é? Você não conseguiu daquela vez e vai tentar de novo. Meu Deus, como você é covarde! Até o Boris já deixou a gente em paz, mas você não. Você conseguiu se aliar ao que existe de pior. Calma, Vivian. Eu não vou te fazer mal dessa vez. Eu só te trouxe pra cá porque... Porque eu ainda te amo demais. Você me ama? Como assim? Me ama e me traz a força pra cá? E você viria pra cá de maneira que você me disse educadamente, por exemplo? Não, claro que não. De jeito nenhum. Então eu preciso contar uma coisa séria com você. Ai, eu tô farta das suas conversas, Rodrigo. Eu não tenho nada pra falar com você. Nós estamos em lados opostos. E quanto mais você tenta se explicar, mais eu vejo a verdade. Que você tá se afundando completamente nessa maldade que você escolheu. Não, Vivian. É verdade. É verdade. Algumas pessoas aqui nessa cidade, Rodrigo, foram vítimas do mal. Elas não puderam escolher. Algumas até morreram, sabia? Caso do padre Ambrósio, da Cissa. Agora você não. Você quis passar pro lado do mal, pro lado do inimigo. Você desejou esse anel mais do que tudo, Rodrigo. É a ele que você ama esse anel. E foi graças a ele que você me trouxe aqui. Nisso você tem razão. Foi ele que te trouxe aqui. E pode te obrigar a fazer coisas muito piores. Coisas. Tudo o que ele quiser. Tudo o que eu quiser. Nós somos um só agora. Eu e o anel, o anel e eu. E juntos. Podemos tudo o que desejamos, sabe por quê? Porque o nosso poder é infinito. Então, será que agora nós podemos conversar em paz? Pcha-pcha-pcha-pcha-pcha-pcha-pcha-pcha-pcha-pcha-pcha-pcha-pcha-pcha-pcha-pcha. Obrigado.